Olá, representantes de trabalhadores, centrais sindicais, aposentados e pensionistas e do setor empresarial reuniram-se com vários ministros no Palácio do Planalto no fórum de debates sobre políticas de trabalho, emprego e renda e previdência social. Foi apresentado um relatório do acordo entre trabalhadores e empresários sobre as ações para a transição e sustentação do crescimento econômico. Ao final do encontro, o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, deu mais detalhes do roteiro criado para a discussão. A pauta principal é a reforma do sistema previdenciário brasileiro, com amplo debate na sociedade. Veja a entrevista concedida pelo ministro aos jornalistas. Nós concluímos o fórum com uma grande representação das centrais sindicais, empresariais, das associações empresariais que vêm participando da agenda do crescimento. O governo deu sequência ao diálogo aberto com a presidenta Dilma sobre a agenda do crescimento e do desenvolvimento. O ministro Nelson Barbosa apresentou o conjunto de temas que estão sendo tratados pelo governo desta agenda, dando continuidade ao debate apresentado no Conselhão. Debatemos a importância da sequência das iniciativas frente à agenda leniência, através da medida provisória que está no Congresso, a importância dessa agenda para abrir espaço de trabalho para um conjunto de empresas importantes no Brasil, aos novos créditos que estão sendo trabalhados pelo BNDES, pelo Fundo de Garantia, as propostas que estão sendo debatidas e que serão debatidas no Conselho do Fundo de Garantia no dia 26 e agora. Portanto, nós estamos dando sequência à agenda do crescimento econômico, prioridade e recuperação de emprego e trabalho este ano. E o ministério, o ministro Nelson, reportou todas as iniciativas das nossas políticas econômicas que buscam reverter positivamente este quadro para 2016. Dos impactos positivos que estamos percebendo em relação ao câmbio, as concessões aos investimentos em infraestrutura, a redução da inflação. Esta é uma agenda que terá continuidade a partir dos vários pontos levantados, dos sete pontos principais levantados pela central sindical. O segundo tema da reunião foi a agenda da Previdência Social. O que estabelecemos no fórum foi uma agenda de discussões para os próximos 60 dias. Nós apresentamos um roteiro de sete pontos de discussão que compõe um temário que o governo entende como temas importantes para a construção de um diagnóstico e construção de cenários futuros para o regime geral e para o regime próprio. O governo vai trabalhar muito para a construção de convergências nos próximos 60 dias. Foi constituída uma comissão técnica tripartite, de técnicos do governo, das centrais sindicais e dos empresários. Esta comissão técnica irá organizar esta agenda de debates nos próximos 60 dias. Todas as informações referentes aos sistemas previdenciários brasileiros estão e estarão disponíveis para todos os representantes da sociedade. O governo se colocou à disposição, através dos seus técnicos, de participar em todos os espaços de diálogo das centrais sindicais, das representações empresariais, de tal forma a estimular ao máximo este debate. Atualizando informações, respondendo perguntas, criando, portanto, o cenário mais positivo possível de construção de convergências de uma agenda para reformas do sistema previdenciário brasileiro. A orientação da presidenta Dilma é absolutamente clara. Ampliar ao máximo o debate com a sociedade no fórum nesses 60 dias. A referência, a preservação de um modelo previdenciário positivo para a sociedade brasileira, um modelo previdenciário solidário e com base na repartição simples, que tem se constituído um grande instrumento de inclusão social no nosso país. Nós queremos preservar este modelo a partir das grandes mudanças estruturais que são conquistas da sociedade brasileira, especialmente as questões demográficas, que fazem parte do nosso debate. É uma conquista da sociedade brasileira que a nossa população vive mais. Estas transições demográficas estão já ocorrendo em vários outros países. O fato é que a nossa sociedade hoje é uma sociedade com mais idosos e idosos que vivem mais tempo. Isto é uma conquista da sociedade brasileira. Da mesma forma, como também é uma conquista a maior e melhor capacidade de planejamento das famílias no seu crescimento. Nós temos hoje uma taxa de fecundidade negativa. Para a presidenta Dilma e para o governo, essas mudanças não têm implicação de curto prazo, do ponto de vista fiscal, não têm incidência direta sobre seu período de governo. Mas são mudanças que buscam oferecer uma estabilidade de manutenção desse sistema previdenciário, buscar convergências positivas entre os sistemas previdenciários brasileiros e, com isso, assegurar confiança na garantia dos direitos adquiridos, a eventual estabelecimento de transições absolutamente seguras, estáveis e conhecidas daqueles que estão trabalhando. E, com isso, se antecipar positivamente a qualquer cenário de futuro em relação aos temas previdenciários. Portanto, o que foi acertado nesse fórum é exatamente isso. Nós estamos abrindo um diálogo forte nesses próximos 60 dias, onde nós vamos testar hipóteses, cenários, escutar as centrais, escutar as entidades empresariais, buscar o envolvimento dos parlamentares nesse processo nos próximos 60 dias. É a posição do governo, a partir desse período de debate, tomar iniciativa legislativa. É isso. Nós colhemos agora, há poucos minutos, uma reação muito dura do representante da CUT, principalmente no que diz respeito ao potencial aumento de tempo e de prazo para a aposentadoria da mulher, uma vez que supõe-se que uma das propostas seja a unificação de tratamento para homens e mulheres. Eu pergunto ao senhor, não é simbolicamente ruim para a primeira presidente da República, mulher do país, que sempre teve tanto zelo com o direito feminino, propor algo assim, uma perda de direitos? E volto a lembrar ao senhor que na mensagem ao Congresso, a presidente Dilma foi taxativa. O governo proporia a reforma da Previdência, mas não queria a palavra dela e não faria, não promoveria perda de direito do trabalhador. E aí são as mulheres que perdem. Talvez seja esse o primeiro ponto polêmico da reforma que agora começa a se desenhar. Eu pergunto ao senhor, o governo está irredutível nesse ponto ou é apenas um começo de conversa? O governo não tem uma posição fechada em relação a essas iniciativas. Isso, o presidente Dilma tem insistido muito nisso, nós temos vários cenários, várias hipóteses que estão sendo trabalhadas dentro do governo, mas não há uma posição fechada em relação a isso. Por isso, a importância do debate nesses próximos 60 dias. O governo quer testar hipóteses, escutar a sociedade, escutar as opiniões das centrais e, a partir disso, definir as suas iniciativas. Alguns pontos foram apresentados e fazem parte de um roteiro de discussão que nós queremos atualizar a esses pontos em relação ao marco fundamental, que foi o marco de 88. A sociedade brasileira mudou, a realidade social mudou para melhor em várias situações, que são conquistas importantes ao longo dos últimos anos. O que nós queremos avaliar é exatamente o significado dessas mudanças. A base dessas normas, dessas leis, é a nossa constituinte de 88. De 88 a 2015, ocorreu uma mudança muito importante, não só do ponto de vista demográfico, de conquistas das mulheres, trabalhadores rurais. Nós queremos exatamente verificar este tema, especificamente as mulheres. Qual é o tema, quais são as questões que justificam um tratamento diferenciado do ponto de vista previdenciário às mulheres? Justificou historicamente e justificou na constituinte esse tratamento diferenciado. Obviamente, as condições específicas das mulheres que criam maiores dificuldades de manutenção regular no mercado de trabalho, maternidade e o trabalho do cuidado às crianças, aos idosos, o trabalho não remunerado. Nós vamos verificar as condições que mudaram e se mudaram ao longo desse período, dessas condições. Da mesma forma como as questões que envolvem o trabalho no meio rural. Portanto, não há uma posição fechada do governo nesse momento. O presidente Dilma tem uma posição clara de, a partir do prazo de 60 dias, tomar iniciativa de apresentar ao Congresso propostas de modificação que possam atualizar as regras nesse cenário de sustentabilidade. É evidente que um processo como esse, e nós registramos isso, nós temos o maior respeito pelas entidades, pela autonomia, e seguramente haverão divergências, poderão haver divergências. Mas nós apostamos que teremos, sim, espaços de convergências importantes. O fundamental, na nossa opinião, é a abertura de um debate organizado do governo com as centrais sindicais, com a representação empresarial, com a sociedade brasileira. Ou seja, é um governo que dialoga, é um governo que vai escutar, que vai apresentar sugestões, que quer construir uma opinião comum. É isso que nós vamos fazer, essa orientação clara da presidente Dilma para os próximos 60 dias. E vamos apostar, vamos buscar apostar num processo de mútuo convencimento, mútuo esclarecimento, informações. É um espaço muito grande, eu diria, de padronização de informações, de conhecimento, que nós vamos trabalhar com muita dedicação ao longo desses semanas. Não, estou dizendo que o governo não tem posição fechada sobre nenhum desses temas. O governo vai assegurar os direitos adquiridos, daqueles que, obviamente, já estão gozando, usufruindo dos direitos, daqueles que já têm os direitos adquiridos. E nós vamos abrir esse debate, nesse período, sobre todos esses temas, que envolvem idade, que envolvem financiamento, toda a agenda dos financiamentos previdenciários, que envolvem a questão homem e mulher, rural e urbano, enfim, todos os temas que envolvem e que constituem o nosso modelo previdenciário. Oi, ministro. Pois não. Boa tarde, boa tarde a todos. Cayana Ensina, TV Bandeirantes. Eu queria já pedir desculpas de antemão pelo abuso, mas eu tenho três perguntas para o senhor. A primeira é se 60 dias não é demais, diante da necessidade do governo mostrar o mercado, mostrar que está fazendo o dever de casa ao mercado. A segunda é que a posição do senhor é tida no Congresso com uma posição antagônica a um esboço que já foi apresentado pela Fazenda, só que assim, a posição do senhor no Ministério da Previdência é tida como uma posição no Congresso antagônica a algumas medidas que a Fazenda já pensa em relação à reforma da Previdência. Só que assim, se não for uma reforma dura, porque seria uma reforma dura demais, se não for uma reforma dura, eu pergunto para o senhor se vai ser uma reforma inócua, porque precisam ser pontos realmente estruturalmente mais fortes. E a terceira, eu queria um comentário do senhor, por gentileza, sobre o rebaixamento da nota do Brasil na Standard & Poor's. Obrigado. Eu fui a primeira mesmo? 60 dias, é pouco ou pouco? Nós tínhamos um tempo adequado. Nós produzimos ao longo dos anos vários debates, especialmente em 2007, foi um debate mais intenso, retomamos durante todos os anos o debate sobre questões previdenciais. O Congresso encerra 2015 debatendo questões previdenciais. Há muito conhecimento acumulado, há muita experiência, tanto no Parlamento como nas centrais sindicais, no setor empresarial, um acúmulo importante. Nós achamos que 60 dias é um tempo adequado para que nós possamos testar hipóteses, aprofundar. E tempo adequado significa que, para nós, o diálogo não é perda de tempo. Via de regra, o diálogo nos permite ganhar tempo. Por quê? Porque criar convergência significa ganhar tempo em eventuais tramitações. Tanto mais acordos fomos capazes de construir, tanto mais rápido serão as tramitações de temas como esse. Por isso, esse envolvimento da sociedade, do Parlamento, no sentido de criarmos base positiva de alterações. Nós achamos que faz este método do debate, com prazo estabelecido, com agenda clara, ele é muito positivo no ambiente democrático e ele nos permite acertar mais. Em relação aos outros termos, nós queremos mudanças corretas. É isso que orienta o governo. O que nós estamos buscando é uma agenda correta, orientada pela manutenção de um modelo previdenciário solidário, inclusivo e com sustentabilidade financeira no longo prazo, no médio e longo prazo. É isso que nós vamos buscar e nós vamos conseguir. No mais, eu não sei. Desculpe, eu não vou manifestar. Tu está me passando essa informação. Eu vou ver. Não sei. Não sei. Não, desculpe, eu vou... Mais alguma pergunta? Não, não existe. Nós temos várias opiniões dentro do governo. Nós temos... A presidente Dilma tem estimulado as iniciativas de vários... Do governo, de vários ministérios. E esse é um debate sempre muito positivo. Muito positivo dentro do governo. Porque é deste debate que nós criamos... Que nós criamos as melhores alternativas possíveis. Portanto, não há antagonismo. Há, na verdade, uma soma de opiniões positivas para a construção da melhor reforma, da reforma mais correta possível a partir dos parâmetros orientados pela presidente Dilma Rousseff, que é isso que eu coloquei aqui. Tudo bem, gente? Ministro. Obrigado. Por gentileza, Felipe Matoso, do Portal G1. Algumas perguntas também. Sobre idade mínima, então, e trabalhador rural e urbano, isso ainda vai ser discutido, pelo que o senhor falou. Nesse prazo de 60 dias, terminando o prazo, é a minha primeira pergunta. A presidente, então, vai enviar, da forma que tiver, um projeto para o Congresso? E a segunda pergunta é, o PT ainda não encampou publicamente uma defesa em torno da reforma da Previdência. O senhor, como ministro da área, pretende fazer algum tipo de articulação política para poder fazer com que o PT apoie a reforma? Obrigado. Primeiro, a presidente Dilma está com uma orientação muito clara de buscar, nesses 60 dias, um ambiente de convergência forte e, bem por isso, uma determinação muito clara de encaminhar, a partir desse prazo, ao Congresso Nacional, iniciativas em relação às reformas previdenciais. E essa confiança nesse prazo é determinada por uma capacidade de construção de convergências, com as centrais sindicais, com a representação empresarial e com os partidos políticos, com as bancadas. Nós já estamos num processo de diálogo com as bancadas, com os partidos e, dentro dos partidos e nos partidos e nas bancadas, nós temos parlamentares que têm enorme experiência. Um número importante de parlamentares que já ocuparam a função de gestão previdenciária, portanto, conhecem profundamente o tema e vão colaborar, não só aqui, como envolvendo os estados, enfim, prefeituras. Esse é o sentido. Há uma confiança na nossa capacidade de diálogo nesse prazo, há uma confiança, portanto, que desse diálogo sairão iniciativas importantes no prazo de 60 dias e uma percepção de tempo político e tempo econômico de tal forma que nós possamos, nesse prazo, a partir de maio, portanto, termos criado as condições para as iniciativas, junto ao Congresso Nacional, das medidas que a presidenta entenda como as corretas e as necessárias. O governo não vai impor nada, desculpa, o governo não vai impor, o governo tem um profundo respeito por essas entidades e respeita a autonomia política que essas entidades dispõem. Esta é a conquista democrática. O governo tem a sua responsabilidade junto à sociedade brasileira. O que o governo vai trabalhar é para a construção de convergências, reconhecendo que, pela natureza do tema, seguramente poderão ocorrer dissensos. O que importa e que eu quero valorizar aqui é essa disposição ao diálogo, disposição para o diálogo a partir de um tema de enorme importância à sociedade brasileira. A previdência social é uma extraordinária conquista da sociedade brasileira. Nosso objetivo, toda esta agenda tem como objetivo preservação deste patrimônio que hoje assegura benefícios anuais a 32 milhões de brasileiros e brasileiras, seja nas aposentadorias, nas pensões, nos benefícios por acidente, saúde, por maternidade. É um grande sistema que acolhe hoje 32 milhões de brasileiros do nascimento e da maternidade à pensão por morte. E este é um patrimônio extraordinário do nosso país e nós queremos exatamente preservar esse patrimônio reconhecendo mudanças estruturais que ocorreram na sociedade brasileira. E essas mudanças são mudanças que traduzem conquistas de qualidade de vida, de idade e de renda da sociedade brasileira. Este é o marco que a presidenta Dilma estabelece para este debate e nós vamos cumprir de uma forma muito dedicada nesses 60 dias. Pois não. A S&P rebaixou mais uma vez, Marcela da Reuters, desculpa, a S&P rebaixou mais uma vez o Brasil citando o cenário fiscal detenorado, a continuidade da crise política. Passados esses 60 dias e diante desse panorama, o governo vê com qual ótica a possibilidade dessas iniciativas relativas à Previdência prosperarem? O governo trata o tema da Previdência a partir dos parâmetros que eu fiz referência aqui e que vocês conhecem. Nós vamos apresentar propostas que entendemos são as mais corretas para preservar o modelo previdenciário solidário de repartição simples e que ele dispõe de sustentabilidade financeira no médio e longo prazo e que a sustentabilidade financeira do modelo previdenciário possa ser acompanhada dos investimentos necessários no ambiente da Seguridade Social, Saúde e Previdência como demais investimentos. É isso que orienta a iniciativa da presidenta Dilma e que nós abrimos esse debate positivo, esperamos assim, nesses próximos meses. Oi, ministro, eu sou a Ana Edgerton da agência Bloomberg. Tudo bom? O Pichiani acabou de ser reivindicado como o líder do PMDB na Câmara. Eu não entendi. Leonardo Pichiani foi reivindicado como o líder do PMDB na Câmara. Então, eu queria saber se a gente vai ajudar na aprovação deste projeto de eventual proposta para a reforma da Previdência e também se uma proposta que tiver a possibilidade de ser aprovada vai ser rigorosa o suficiente para fazer uma diferença na situação fiscal do país. O PMDB terá, sim, um papel fundamental. O PMDB é governo, não só é base do governo, como participa da vice-presidenta, com a presidenta Dilma Rousseff. Portanto, o governo está e vai, sim, colaborar ativamente com este debate. E a proposta que a presidenta vai encaminhar e nos orientou a construir é a proposta organizada pelos parâmetros que eu fiz referência aqui. sustentabilidade financeira de médio e longo prazo, segurança, portanto, de um modelo previdenciário solidário e de repartição simples. E é bem por isso que a agenda que nós apresentamos para a discussão, ela oferece, reconhece as mudanças demográficas, a necessidade de atualizar os parâmetros homem-mulher rural urbana, atualizar as condições de financiamento, avaliar as renúncias tributárias previdenciárias ocorridas ao longo dos últimos anos. Portanto, é um grande debate, objetivo, com metas claras, com cronograma de tempo definido, que vai criar as condições, sim, para que a presidenta Dilma possa, a partir desse período, encaminhar o debate ao Congresso Nacional. Ministro, Edna, aqui do valor econômico, eu só queria ver uma questão. No curto prazo, apesar dessas medidas terem impacto só no longo prazo, no curto prazo a gente tem um problema grave com relação ao déficit da Previdência. Queria ver como que estão as negociações e como o pessoal no fórum viu a questão da CPMF, qual que é a disposição hoje de você aprovar essa CPMF para ajudar o governo nessa transição de curto prazo. No curto prazo, é muito importante a aprovação da CPMF, o governo está trabalhando, as lideranças estão trabalhando e nós estamos muito seguros e confiantes na aprovação da CPMF. O imposto de natureza transitória, com baixo caráter regressivo, o imposto que atinge atividades econômicas não formais e o imposto fundamental para equilíbrio da Previdência, saúde nos estados e municípios. Portanto, é uma medida muito importante para o curto prazo. Nas questões que envolvem Previdência e saúde para o governo federal, estados e municípios, estamos confiantes na aprovação, na medida em que ele se mostra como imposto muito importante e positivo por essas características dele. Eu me perdi na segunda tema, tinha um outro tema, qual era o outro tema que você tinha levantado? CPMF? Não, então, a CPMF eu não sei como que o fórum... Desculpa, não, outros temas... Porque tem resistência, como que vocês trabalham essa resistência no fórum? Desculpa, desculpa, CPMF, então, ponto 2, crescimento econômico, recuperação de crescimento econômico, trabalho e emprego, Previdência Social e financiado por massa salarial, emprego e renda e as contribuições decorrentes da atividade econômica, isso é muito importante no curto prazo. E, por fim, aquilo que são as nossas obrigações gerenciais. Toda a equipe da Previdência é um trabalho diário de busca de eficiência na redução dos nossos custos, do aperfeiçoamento de todos os nossos sistemas de controle permanentes. Portanto, é uma tarefa, assim, gerencial muito importante. Estamos falando de um orçamento de 500 bilhões de reais. Portanto, toda e um permanente controle, um diário controle da nossa gestão é um trabalho permanente da nossa equipe. Do ponto de vista da equação, isso é muito importante. CPMF, recuperação da atividade econômica, controle dos nossos gastos, compõe uma agenda para o nosso curto prazo. Não há descontrole nas despesas. Esse, eu acho que é um tema importante. Ministro, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, vocês apresentaram um roteiro com sete itens. Sim. Ou seja, a ideia, a princípio, é fazer uma proposta, uma reforma bem profunda, abordando temas polêmicos, outros nem tanto. Eu gostaria de saber do senhor se, por exemplo, não houver consenso ou um acordo sobre todos eles, se o governo pode encaminhar uma reforma menos ambiciosa ao Congresso. Por exemplo, deixando de fora a unificação de regras para homens e mulheres. E a outra pergunta é o seguinte, o senhor falou que esse fórum também discute medidas para o crescimento. Queria saber se o governo, nesse momento, estuda alguma medida para combater o desemprego, tipo criar alguma frente de trabalho, alguma medida específica. Não, nós estamos permanentemente analisando medidas no sentido de estimular crescimento. O ministro Nelson apresentou várias iniciativas que, inclusive, estão em estudo, todas elas orientadas para o investimento, retomada do investimento no nosso país, basicamente, a partir de crédito, investimentos nacionais, investimentos nas concessões, enfim, na infraestrutura. Quer dizer, é um conjunto de medidas que estão sendo tratados permanentemente, como um conjunto de ideias, propostas em relação a minimizar o desemprego, fortalecer o emprego no nosso país. Quer dizer, é um processo permanente que nós estamos de busca de alternativas e avaliação do que dos programas que estamos desenvolvendo. Isso é um processo permanente. O governo vai encaminhar a presidente Dilma a reforma e que achar correta. Vai buscar convergência, mas vai, a partir dos temas colocados, tomar iniciativa naquilo que entende propostas corretas para preservar uma previdência justa e solidária e sustentável. Portanto, aberto a todos esses temas. É importante que fique claro que, para além dos sete temas que o governo levantou, nós estamos absolutamente abertos a recolher outros temas que venham a ser levantados, enfim, pelas centrais sindicais e pelo setor empresarial. Nós queremos, evidentemente, avançar também nos temas que envolvem toda a agenda de financiamento da Previdência Social. Legenda Adriana Zanotto